Ó quem voltou, hoje eu vou te ensinar a fazer o molho chimichurri, ele é tradicional lá na Argentina e no Uruguai, mas é bom, pensa no trem bom absurdo, cê tá doido Primeiro cê pega um pouquinho de salsa e cebolinha e corta bem cortadinho, pica esse negócio bem picado, porque vai ajudar a melhorar muito o sabor do molho se ficar pequenininho, viu? Não deixa os trem grandes não, larga de ser preguiçoso, corta bem cortadinho Cês tão vendo aí que eu seguro a ponta da faca né, pra bater, fica mais fácil Essa aí é a parte mais fixa de fazer esse molho, ó, coloca novas linhas e a gente ainda vai precisar de metade de um limão, espreme ele com vontade Um pouquinho de sal, só pra dar um temperinho mesmo, pimenta calabresa, também do jeito que cê gosta, pode ser pouco ou pode ser muito, tanto faz, cê que sabe E metade de uma cebola roxa, bem picadinha também Mistura tudo isso aí, e a gente precisa colocar um pouquinho de orégano, eu não tinha orégano fresco, então usei esse aí mesmo, do saquinho, tem problema não E aí uma talagada servida de azeite, pode pôr o azeite, precisa ter dó não Ou, já tá me seguindo aí no Instagram, no TikTok? Esquece não, segue eu, curte, comenta, compartilha o vídeo Vi que tava precisando de mais azeite, pus mais uma talagada de azeite, mistura esse negócio Experimentei, aí eu vi que tava faltando um negócio, o alho, cê tá doido, quase esqueci de pôr o alho Aí a gente vai lá e corta o alho, bem pequenininho também né Colocou o alho ali, tá pronto Esse chimichurri eu fiz pra comer com a linguiça lá da fábrica de carne, do Jardim América Ou, pensa nas linguiças gostosas Comi com linguiça de javali e linguiça cuiabana Pensa num trembão absurdo, ó aí Ou, já vem embaladinho, prontinho Deixei na churrasqueira ali uma meia hora, ó, ficou douradinho, tá pronto Só meter a faca nela, ó, cortou, acabou Vou falar um negócio pra vocês, melhor que isso, só dois disso, viu Cê tá doido, bom absurdo Ô, e esse molho fica bom com carne vermelha também, viu Cê pode usar pra marinar a carne Ou então até pra pincelar ela enquanto cê tá assando Fica bom, absurdo E quanto mais tempo cê deixa esse molho descansando, mais gostoso ele fica Então se cê conseguir fazer ele um dia antes de fazer seu churrasco, melhor ainda Se não, faz uma horinha antes, ele fica bom Absurdo Ô, espero que cê tenha gostado Curte, comenta, compartilha Tchau, obrigado